Sejam bem-vindos, aventureiros do Fabulário! Eu acordei com uma espinha muito grande, coloquei um esparadrapo aqui, pronto, não tem mais o que explicar, foi isso. Então sejam bem-vindos a mais um Fabulário Responde, no qual você manda suas perguntas aqui pro canal, que a gente vai tentar fazer esse vídeo, no mínimo, uma vez por semana. Então vamos começar respondendo as perguntas que tivemos no canal essa semana agora! Tem como virar lich por vontade de terceiros? Tipo, você não é mago nem feiticeiro, mas deseja muito ser um? Pra quem não tá muito ligado, o processo de virar lich é o seguinte. Normalmente um clérigo ou mago muito poderoso, que para romper os limites da mortalidade, aceita por vontade própria tornar-se um morto-vivo. Porém um morto-vivo consciente, senciente e com todas as características que possui em vida. Claro que ele ganha aqueles bônus de morto-vivo, de não dormir, não comer, não respirar, mas parte desse processo ele coloca a alma dele dentro de uma filactéia. E essa filactéia é um objeto pequeno, tipo uma pedra, uma joia, um colar, um anel... Uma coisa não muito grande e feita exclusivamente pra esse propósito, guardar a alma daquela criatura. Então vai ficar o lich e a pedra. Caso o lich morra, a pedra vai aos poucos liberar a alma dele novamente. E dentro de alguns dias o lich vai se regenerar por completo próximo à filactéia. Ou seja, o único jeito de destruir verdadeiramente o lich é destruir a filactéia antes de destruir o lich. Ou então você destrói o lich e destrói a filactéia antes dele poder se regenerar novamente. Pronto, sabendo mais ou menos o que é um lich, a gente descobre que os processos pra virar um são muito específicos e individuais. Colocar a sua própria alma dentro de uma filactéia não é a mesma coisa que alguém colocar a sua alma dentro de uma filactéia. Então a resposta é... Oficialmente não existe uma maneira de você tornar um lich por terceiros. Mas... Uma das bases do RPG destruiu um pouco essas regras. Justamente se fizer sentido na sua aventura. Então não existe dados oficiais sobre esse processo. Mas o Valdemort também dividiu a alma dele em sete horcruxes. Isso também eu acredito que nas regras não poderia. Há quanto tempo você cultiva essa barba da hora? Faz três anos e ela tá com mais de 30 centímetros. Oh, que linda, neném. Eu trabalhava num lugar que eu tinha que fazer a barba todo dia. E eu trabalhei lá durante três anos. Aí quando eu fui demitido eu falei, quer saber, eu vou deixar minha barba crescer por três anos também. Consegui. O que você achou dos novos arquétipos das classes que saíam no Tash's Cauldron of Everything? Cara, achei muito legal. Mas confesso que tem umas regras tão fora da casinha que eu fiquei meio confuso. Principalmente em inglês. Mas a maior alegria é que o artífice foi oficializado. Falando nisso eu tô devendo raças e classes, né, de artífice? Será que vale a pena fazer? Ou se quando você estiver vendo esse vídeo eu já terei feito? Fica o questionamento. Fabulário. Vou mestrar uma campanha, mas percebi que só fiz uma junção de one-shots. Como eu faço para interligá-las? Cara, tá perfeito. Se você jogou três one-shots, alguma coisa você consegue juntar entre elas. Talvez o vilão que tenha comandado tudo seja o mesmo. Talvez o mesmo personagem tenha aparecido escondido em cada uma das aventuras. Talvez a primeira aventura que vocês fizeram teve um impacto na segunda. E assim por diante. Somente jogando a aventura que vai dar para saber como interligá-las. E se você é o mestre, pega nos detalhes. Mas não um detalhe que você fez. Pensa num detalhe que os jogadores fizeram. Aquele fazendeiro que o Bárbaro tratou mal. Pode ter falado para o vilão onde vocês estão. Aquela taverna que a galera tacou fogo. Pode ter chamado a atenção de uns povos bárbaros. Que estão vindo se vingar do grupo. Talvez até um vilão que eles tenham enfrentado no passado. Tivesse fortes ligações com a realeza. E foi contratado uma equipe de mercenários para caçar os heróis. E esses mercenários não precisam ser malignos. Podem ser outros heróis. Então a junção é contigo, parceiro. Mas com certeza deve ter muita coisa boa para usar. O que você acha de usar uma fênix como montaria? Uma fênix? Ou pássaro de fogo? Mas cuidado, né? É... de fogo. Necromancia é algo necessariamente ruim? Ih, rapaz, que nada. Necromantes são curandeiros que chegaram atrasados. Eu acho muito legal a gente tentar entender o RPG e a sociedade que a gente tem hoje em dia. A gente associa muito a necromancia à morte. Maligno, perverso. Que a nossa cultura é mais ou menos direcionada para isso. Talvez alguns aspectos da cultura mexicana. Que tem os Dia de los Muertos. Que tem filme da Pixar tocando viola. Que eles veem a morte como uma passagem e tudo mais. Tem uma outra visão meio diferente. Mas a base da nossa cultura atual é ter medo de quem mexe com a morte. Temos às vezes um certo espanto, um certo fascínio. Se você conhece alguém que era, por exemplo, um coveiro. Trabalha em necrotério. Profissionais que lidam com a morte o tempo todo. São umas coisas que nos chamam a atenção porque não fazem parte do nosso dia a dia. Inclusive, ver um cadáver pela primeira vez na sua vida ao vivo pode ser uma experiência bem chocante. Seja do seu cachorrinho que faleceu quando você era criança. Sendo do velório do seu avô. E é claro que muitas religiões dentro do nosso mundo considerariam mexer com os mortos assim. Uma coisa no mínimo desonrosa. Então, necromancia não necessariamente é ruim. Mas eu entendo povos que o veem dessa forma. Assim como eu vejo povos que não veem dessa forma. No final das contas, multiculturalidade é o passaporte para o futuro. Coxinha de frango ou batata frita? Batata frita, né? Que aí, pelo menos, não mata bichinho nenhum. Faz DC no mundo da ideia igual você fez no da Marvel. Cara, tem uma diferença aí. Os personagens principais da DC são muito poderosos. Super-homem voa, super-força, raio do olho, caramba 4. Ele tem tantos poderes que ele poderia ser considerado um mago, um bruxo ou um feiticeiro. Mas ele é tão forte que ele poderia ser considerado um guerreiro. Mas ele é tão resistente que ele poderia ser um bárbaro. Mas ele tem uma plenitude tão grande que ele poderia ser um monge. Mas nada disso importa. Porque ele é tão poderoso que ele poderia ser qualquer coisa. Desde que ele tivesse muitos níveis. O que eu posso vir tentar a fazer é um paralelo. Aí talvez até funcione. Já vou aproveitar aqui então. Se você quiser ver um apanhado dos personagens da DC no mundo de Dungeons & Dragons, escreve aqui nos comentários. Aproveita e já escreve quais personagens você gostaria de ver. Vamos ver se a gente começa a fazer umas enquetes aqui pra ver o que a gente pode produzir aqui no canal. Para você, qual é o número perfeito de membros para uma party? Quando eu tô mestrando eu gosto de ser 1 pra 4. Que aí eu consigo entender perfeitamente a ficha de todos. Mais que isso eu já fico meio confuso. Menos que isso eles ficam meio fracos. Pra mim, 4 é fechado. Às vezes eu vejo na internet a galera mestrando pra 7, pra 9. Fico na dúvida se eu aplaudo a organização desse pessoal. Ou se eu fico desconfiado que na verdade essa mesa é um caos absoluto. Mas tem uma situação que pra mim, quanto mais membros da party, melhor. Que é justamente a party do nosso canal fabulário. Então não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e ativar o sininho das notificações. Pra você ser um membro dessa party fabulística. Dessa party fabulosa. Desse nosso fabulverso. Existem classes que não podem ter algumas classes? Por exemplo, Firbogen não pode ser ladino? Cara, muitos e muitos anos atrás, em outras versões de D&D, existe essa possibilidade. Mas a gente já tá em 2020. Que tipo de limitação seria essa? Se a sua mesa ou seu mestre não permite, tenta dar uma conversada com ele e saber o real motivo. Mas no fundo não existe disso não. Orcs podem ser paladinos. Inteligentes e frágeis gnomos podem ser bárbaros. Anões podem ser poderosos magos. Tem dessa não. Assim como na vida real, as suas características genéticas não impedem quem você pode ser. Vai sair mais alguma série interativa? Ah, vai. Tá dependendo de você. Parece que essa pergunta foi até arranjada. Em breve vai ser a terceira aventura interativa aqui do canal Fabulário. Na qual você será o primogênito de um rei guerreiro. E estamos vendendo packs de patrocínio em valor de 10 reais. Pra saber mais como vai rolar isso, manda e-mail aqui pra fabularioficial arroba gmail.com que eu explico tudo de aí. Eu não controlo mais essa piscadinha. Um Superman vampiro perderia seus poderes? Pera aí. Um Superman vampiro perderia seus poderes? Nossa senhora. Não sei nem como começar. Primeiramente como um vampiro morderia o super-homem. Só se ele tivesse dentes de kriptonita. E o super-homem precisa do sol para recarregá-lo. E o vampiro morre no sol. Mas será que as transformações biológicas necessárias pra fazer um humano virar um vampiro funcionariam com um kriptoniano? Em compensação o super-homem é vulnerável à magia. Que tipo de vampirismo seria esse? Seria um vampirismo tecnológico? Algum tipo de vírus? Ou algum tipo de misticismo? Imagina e cromântica envolvida. Rapaz, me dá um tempinho pra pensar aqui. Uma hora depois... Não consigo. Se você tiver alguma teoria, escreve aqui embaixo. Eu vou elencar melhor de todas com um coraçãozinho. Vamos ver o nível de criatividade dos fabulários. Fabulário. Você conhece um RPG mais fácil do que Dungeons & Dragons? O livro é muito grande e eu achei muito difícil. Entendo perfeitamente, cara. O primeiro RPG que eu aprendi era muito mais fácil. Muito mais simples. Talvez começar com um D&D assim talvez seja meio difícil mesmo. Existem vários sistemas de RPG diferentes. Cada um com a sua própria especificidade. O D&D no caso é um medieval fantástico tradicional. Mas eu tenho uma dica de um muito agradável, nacional, pouquíssimas páginas. E adaptável pra você jogar em tudo quanto é lugar. No futuro, no passado, no presente. O nome desse sistema é Order Chaos. E eu vou deixar o link pra você baixar o PDF gratuito aqui nos comentários. E é gratuito de verdade, não é pirataria não. A própria galera fez o livro e botou gratuito pra galera. Order Chaos. A dica do fabulário de hoje. Que recompensas que os jogadores podem encontrar ao abrirem o baú final? Cara, essa pergunta é sensacional. Porque é bom conhecer tanto o personagem que tá jogando quanto o jogador. Talvez aquele seu amigo mais combeiro queira uma arma mágica. Talvez aquele amigo que goste de histórias encontre um segredo sobre o seu personagem. Talvez o ganancioso encontre ouro pra caramba. É muito variável que ele pode encontrar. Com certeza vale a pena ver o backstory do personagem. Imagina se aquele guerreiro órfão que teve a vila toda saqueada e incendiada. Ao abrir o baú final descobre o verdadeiro paradeiro do vilão que fez isso. Ou o feiticeiro descobre algum artefato mágico dentro daquele baú. Que ao ele tocar permite que o personagem tenha aquela magia que o jogador sempre quis ter. Por mais que não fizesse muito parte do seu nível. Tipo uma bola de fogo. Uma invisibilidade. E se você quiser criar o pânico e o caos. Que tal um anel dos três desejos. Mas com somente um desejo ainda permitido. Aí o bicho pega. Mas se você conhecer bem. Tanto os desejos do personagem para se desenvolver. Quanto os desejos do jogador para desenvolver esse personagem. Sem dúvida ele vai ficar extremamente feliz. Vai ter valido a pena ter enfrentado todo o desafio. Mas uma última diquinha que eu dou são duas. Obviamente a recompensa tem que ser meio que individual. Para cada um ter uma coisa específica. Não só dar um monte de ouro e um monte de item mágico para todo mundo. E segundo. Que tal essa abertura do baú funcionar tipo com uma cena pós-crédito. Que já direciona o que pode ocorrer na próxima mesa que vocês forem jogar. Aí você já começa a fundir uma história na outra. Que nem um universo cinematográfico Marvel. Espero ter respondido bem as dúvidas dessa semana. E além de tudo vai mandando novas perguntas aqui. Quem sabe tem outras pessoas com a mesma dúvida que você. Então aproveita e explica logo para todo mundo de uma vez só. E hoje eu vou fazer diferente. Vou deixar dois vídeos aqui que o YouTube vai decidir. Vamos usar esse rastreio da tecnologia a nosso favor né. Então clique em qualquer um dos vídeos aqui. Que está garantindo mais algum tempinho de diversão RPGística. Então sejam sempre muito bem-vindos. Aventureiros do Fabulário. E até uma próxima.